Você quer fazer ads no Mercado Livre, a publicidade do Mercado Livre, mas você não tem o orçamento diário mínimo que ele exige de R$65,00? Então fica comigo que hoje a gente vai falar sobre isso, como você pode fazer usando uma estratégia super interessante para utilizar o serviço de ads do Mercado Livre. Inclusive, se esse assunto te interessa, se inscreva já no canal da Universidade Marketplace, afinal nós somos a maior consultoria do Mercado Livre em toda a América Latina. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace e bora para o vídeo. Como fazer e como analisar a publicidade do Mercado Livre? A gente já soltou um vídeo sobre isso, então vai estar aqui embaixo para você entender e analisar cada um dos campos. Mas você já entendeu que a publicidade, o ads, o Product Ads, o Mercado Livre Ads, ele é necessário para você, mas hoje infelizmente você ainda não tem todo o capital para investir. Afinal, se a gente fosse fazer uma conta rápida aqui, R$60,00 por dia, algumas contas são R$55,00, outras R$65,00, como mínimo, eu já vou falar sobre os mínimos, você precisaria de pelo menos R$1.800,00 para investir em publicidade para fazer de forma constante, que é o ideal, ok? O ideal é que você tenha constância na sua publicidade, que você faça ela de forma constante. Mas enquanto você não chega nesse cenário, enquanto você quer fazer por alguns dias, eu vou te explicar como que você vai executar. Para quem não sabe, sim, o Mercado Livre tem um mínimo de publicidade que você pode fazer diariamente, um orçamento mínimo, né? Que vou colocar aqui como R$65,00, e ele vai subindo conforme você vira Gold, conforme você vira Platinum, até chegar em um mínimo de R$100,00 para ser investido. E dali para frente você já não pode fazer em valores diferentes, tá bom? Então aquele é o mínimo que você pode investir. Existem alguns caminhos aqui para a gente chegar no nosso objetivo de fazer publicidade. O primeiro ponto é que a publicidade do Mercado Livre hoje só é cobrada quando tem clique. Então automaticamente, se você tem um orçamento reduzido, o primeiro caminho para você não gastar o total que ele informa dentro do seu dia é testar anúncios, né? Testar uma campanha com muito, muito, muito pouca oferta. Às vezes um produto só já vai estourar esse mínimo, tá bom? Mas se você colocar um produto só, pode ser que ele gaste menos do que o valor total. Não quer dizer que ele vai gastar obrigatoriamente os R$65,00, porque se não tiver demanda de busca e consequentemente não tiver clique, ele não vai te cobrar todos os valores, não, R$65,00. Ele vai te cobrar só pelo que você realmente teve clique. Então esse é o primeiro ponto. Analisa se você não está pondo muitas ofertas, espalhando muito o teu capital e fazendo com que você gaste o teto daqueles ads, né? Daquele anúncio, daquela campanha de publicidade que você está fazendo. O segundo ponto é você entender, e aí é um ponto que depende muito de você. Você entender qual o real orçamento que você tem. Então, por exemplo, vou fazer uma conta aqui muito básica, tá? Muito besta aqui pra gente poder acertar. Se eu tivesse R$600,00 por mês pra fazer de publicidade no Mercado Livre, eu teria R$20,00 diários pra investir. Então, pô, mas não dá pra colocar R$20,00 diário. Eu tô pondo o meu produto, ele tá superando esse valor. Tá chegando ali em R$30,00, R$40,00 ou R$65,00 que é o mínimo, e eu não posso gastar tudo isso. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, ir lá no Métricas do Mercado Livre. Dentro do Métricas, você vai identificar, analisando o últimos 30, ou analisando o período do mês inteiro, você vai identificar qual a melhor semana que você tem, quais os melhores dias do mês pra sua venda. E você vai ver que tem dias, tem semanas que você dá um pico ali, né? Que se a tua curva, ela é um pouquinho mais alta. Então, aquela semana, ou aqueles dias identificados, são os melhores dias de vendas pra você. Consequentemente, se eles são os meus melhores dias, se eu tenho um orçamento baixo, eu preciso usar neles. Então, vamos fazer aqui a conta dos R$600,00. Vou arredondar, tá? R$650,00 pra facilitar a minha conta também. Ali, eu conseguiria fazer anúncios por 10 dias. Então, 10 vezes R$65,00, R$650,00. É o que você tem de orçamento. O que você vai fazer com isso? Você vai dar preferência e aí você pode ativar mais produtos se você quiser. Lembrando que não adianta espalhar muitas visitas, senão não gera venda, tá bom? Então, olha aí com coerência pra ver se não tá espalhando muitos cliques e você não tá chegando no seu objetivo com ela rodando. Você vai rodar ads naqueles 10 dias, que são os melhores 10 dias do seu mês. Se você identificou que do dia 10 ao dia 15 é bom e do dia 20 ao dia 25 é bom pra você, você vai rodar ads nestes períodos. Aí você vai ativar um dia antes, no finalzinho do dia, que ele quase não vai conseguir entregar e aí o dia seguinte você vai rodar esses 5 dias inteiro no outro 5 dias inteiro. É o caminho. Ou você pode fazer uma semana inteira ou você pode fazer os 10 dias inteiros. O que eu recomendo, se você conseguir focar pra deixar ele mais de 7 dias, a tendência de performance é melhor. Porque o robô precisa de 7 dias pra identificar e começar a entregar de uma forma mais efetiva a sua publicidade. E, consequentemente, conforme você for vendendo mais, você vai subindo também o teu investimento em ads. Lembrando que se você vende muito pouco ou que você vende até 30 mil reais, você consegue superar 30 mil reais mesmo sem ads. Lógico, se você tiver um valor, um orçamento pra fazer de publicidade, é mais interessante. E aí o ideal é que você vá subindo percentualmente, né? Então você transforma num percentual. E aí conforme você fatura mais, você também vai subindo mais o teu investimento em ads. Por quê? Porque a tua conta precisa continuar crescendo. Enquanto você não tem todo o orçamento, certifique-se de você estar usando todos os fatores de relevância do mercado livre. Além de títulos, fotos, ficha técnica dentro do seu produto, que são temas super importantes pra tua relevância e pra venda orgânica também, porque isso ajuda a equilibrar, né? Ajuda a entregar melhor o seu ads quando os anúncios vendem de forma orgânica. E ao mesmo tempo te ajuda também a equilibrar o faturamento total da conta com o valor investido de ads ali dentro. Fulfillty é um outro fator super importante. Flex é um outro fator super importante. Então trabalhe isso de forma muito boa e muito agressiva. Outro ponto também legal é que conforme você fizer pelo menos três vendas no seu produto, né? Naquele anúncio com o mesmo preço, você pode começar a entrar em ofertas que ele vai te mostrar lá na central de promoções. Então vai analisando o que está aparecendo como oferta e o que compensa e o que não compensa. Você ativar também pra ir melhorando a performance da sua conta. Afinal, relevância você tem que vir empilhando. Fazendo várias ações que te tragam relevância dentro do Mercado Livre. Beleza? Então bora, comenta aí comigo qual que é o teu orçamento de ads hoje. Deixa aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E lembre-se sempre que se você quiser entender como que a Universidade Marketplace, a maior consultoria da América Latina no Mercado Livre, pode ajudar você e o seu negócio a vender mais em todos os marketplaces do Brasil e vender mais dentro do e-commerce, o link está aqui embaixo pra você falar diretamente com a nossa equipe. Vai ser um prazer e uma honra fazer parte da tua história. Então bora, um grande abraço e valeu. E aí 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 E aí